Chalé de Madeira, vai lá vai, Alcião! Eu fiz um chalé lá no alto da serra Madrei toda a terra e fiz no jardim Plantei a semente da felicidade De amor sem saudade pra ela e pra mim Depois de prontinho chalé dos meus sonhos Fui todo o sonho contar pro meu bem Mas só encontrei uma carta dizendo Perdão, se puderes, já tem outro alguém Chalé de Madeira, casinha criança A minha esperança, a minha esperança Rolou pelo chão A quem tu pertence Nem sabe que existe Estalhe assim triste Na minha ilusão O negro destino roubou nos meus braços Correi ao motivo desta construção Fui abandonado por que empobraria Dar tudo que havia na minha ilusão Meu meu chalézinho no alto da serra Tintado na perna Jamais se abriu Prefiro curtir pelo lado de fora Minha alma que chora Minha alma que chora nas noites de frente Chalé de Madeira Chalé de Madeira Casinha criança A minha esperança Rolou pelo chão A quem tu pertence Quem sabe que existe Chalé de Madeira Chalé de Madeira Chalé de Madeira Chalé de Madeira A minha ilusão Obrigado!